Tem muito conhecimento, mas as pessoas não conseguem adquirir esse conhecimento e trazer para a vida delas. Tem muita informação, mas às vezes tem informações erradas. Por exemplo, no Instagram tem muito Instagram que colocam coisas que não são verdades e que talvez falta um pouco do trabalho do nutricionista nessa educação nutricional com as pessoas desde pequeno para ensinar as pessoas como se alimentar bem. A minha convidada de hoje é nutricionista, manja muito de exercício físico, é fisiculturista sim, filha de uma pessoa incrível que eu já tive o prazer de entrevistar várias vezes e falou mal dela numa entrevista para mim. Aimee Freitas, tudo bem? Tudo bem. Sabe que a tua mãe vem aqui e fala mal de ti, né? Você viu a entrevista, você lembrou? Ela falou que você era preguiçosa, que não queria fazer exercício. Eu vou falar, Aimee, você falou que a Aimee ganhava um monte de coisa de presente e não queria fazer. Não, não é verdade isso. Eu sou bem dedicada, vou todo dia para a academia, sigo direita certinho. Tá, mas é inevitável que a tua vida como fisiculturista no exercício foi um espelho da tua mãe. Sim, com certeza, teve muita influência dela nisso, tanto desde pequenininha, sempre gostei de esporte e claro, convivendo com ela e com essa vida, assim, foi inevitável eu fazer nutrição, hoje em dia eu faço a faculdade de educação física também, sou pós-graduando em nutrição esportiva, então tá tudo nesse meio. Tá, mas daí você vira atleta de fisiculturismo ou não? Você já teve várias fases, né? Sim, já tive. Eu já pensei em competir na categoria biquíni, mas aí... A biquíni é mais light, né? Isso. Com os estudos eu decidi terminar e depois pensar em competir, talvez ano que vem. Tá, mas não rola uma pressão gigantesca? Rola, rola. Casa, até o pessoal de fora não te pressiona mais também? Pressiona muito. Eu imagino que o pessoal que é fã da tua mãe te pressione também. Com certeza, sempre recebeu pergunta, quando é que tu vai competir? Isso não te incomoda? É, incomoda um pouco, mas... Tá, mas na vida da nutrição, você seguiu por quê? Porque gosta mesmo desse mundo? Gosto, eu sempre gostei da área da saúde. É, então eu decidi buscar um ramo que eu pudesse trabalhar com a saúde e também conseguisse cuidar de mim mesma. E sempre gostei de alimentação, do esporte e acabei indo pra área da nutrição também, porque... Claro, vendo a minha mãe fazendo dieta todo dia, queria aprender mais e quanto mais tu estuda, com certeza... Tá, mas as dietas dela não são as dietas que as pessoas normais... Não, com certeza não. E nem as que você estuda. Não, é bem diferente. A dieta dela é muito mais restrita, tudo pesadinho, certinho, com as quantidades certas. É assim mesmo? É nesse nível de... É, tem uma balancinha na cozinha, bota lá o prato em cima, a comida pesa. Isso pra você, nutricionista, às vezes não se torna quase uma aberração nutricional? Bom, é que assim... Esses exageros que o atleta comete? Quando se trata de atleta, realmente, se você quer ter um bom resultado, você tem que fazer esse tipo de coisa. Mas se você é uma pessoa comum, não tem necessidade disso. É só você seguir uma alimentação bem saudável que tá tudo certo. Me diz uma coisa, por que as pessoas hoje ainda continuam se alimentando mal se existe tanto conhecimento disponível no mundo? Tem muito conhecimento, mas as pessoas não conseguem adquirir esse conhecimento e trazer pra vida delas. Tem muita informação, mas às vezes tem informações erradas. Por exemplo, no Instagram, tem muito Instagram que colocam coisas que não são verdades. E que talvez falta um pouco do trabalho do nutricionista nessa educação nutricional com as pessoas desde pequeno, pra ensinar as pessoas como se alimentar bem. Mas isso não é cultura também, Aimee? Não é difícil você mexer em algumas coisas que estão enraizadas em mim, por exemplo? Um pouco é, mas é questão de hábito. E questão de tu estar também disposto a mudar a tua cabeça e assim mudar os teus hábitos de vida. É inevitável que as pessoas comecem e não terminem dietas, né? Sim. Vocês, nutricionistas, estudam o porquê disso? A gente estuda, tem toda uma questão de psicologia por trás também, tanto que tem hoje em dia psicólogos especialistas na questão alimentar. E o certo realmente seria ter essa participação do psicólogo, do nutricionista junto com o educador físico, porque é uma tríade, né? Não é só a nutrição, ela tá junto com o esporte, ela tá junto com a psicologia. Então, esse conjunto de trabalho de vários profissionais seria o ideal. O mundo vai ser um lugar ainda mais saudável ou não? Eu espero que sim. Eu acho que sim. Não, você espera, mas você acha mesmo que a gente vai chegar nesse nível? Eu acho que sim. E o que tem que mudar pra isso acontecer? Olha, muitas coisas. Principalmente hoje em dia o consumo de industrializados tá muito alto, muito. E as pessoas não têm noção de que aquilo realmente faz mal pra saúde. Tá, mas vai. Você não come uma porcariazinha de vez em quando? Como, como. Mas assim... Tá, qual é o teu limite, vai, de porcaria? Não, é que assim, eu consigo hoje em dia balancear o que eu posso comer, o que eu não posso. É, e consegui fazer uma refeição livre, por exemplo, por semana, uma vez, duas, mas eu tenho noção do que eu estou fazendo. O que falta? O que é livre pra você? Agora, porque o meu conceito de livre é bem diferente do teu. O que é? E na pizzaria, comer um monte de pizza. A gente vai, todo final de semana. Uma vez por semana vai de boa? Vamos. Vai, óbvio. Mas como ela vai com a cintura desse tamanho? Onde é que vai a pizza? Ela vai, ela vai. O pessoal não fica te comparando com ela? Fisicamente? Um pouco. Mas eu tenho na minha cabeça de que eu sou diferente já dela, assim, de não da questão estrutural, mas o meu pensamento é bem diferente do dela. Ela é muito perfeccionista, assim, com o corpo dela, com os objetivos dela. Eu já não sou tanto assim, sabe? Você é mais de boa, assim, mais tranquila. E onde é que a educação física casa com nutrição? Com tudo, praticamente. Porque o esporte, junto com a nutrição, seria o casamento perfeito. Se você conseguir juntar os dois, seria muito bom, assim. Todo mundo tinha que estudar um pouquinho dos dois? Com certeza. Então, o que é mais difícil? Ser educador físico ou nutricionista? Os dois têm um grande desafio por trás. O educador parece ser mais tranquilo. O educador é menos bitolado ou não? Não, acho que os dois são muito importantes e os dois devem estudar muito, porque hoje em dia está saindo muito estudo novo, tanto na área da nutrição, tanto na área da educação física, que estão aí para contribuir. Então, assim, existe profissionais de educação física que não têm tanto conhecimento, mas já está mudando muito isso, porque a ciência está entrando muito nesse ramo de profissão também. É meio sem... é um caminho sem volta, né? O pessoal te cobra muito, por exemplo, o que você come, você posta, que exercício você faz, eu imagino, né? O pessoal deve enlouquecer com isso. Eles adoram que eu posto receita, eu sempre posto, eu tento mostrar ao máximo o que eu consumo no dia a dia, porque quanto mais informação eu conseguir dar para eles, boa informação, melhor, porque vai entrando na cabeça deles, vai influenciando a pessoa a comer tal alimento, ou se alimentar de tal maneira, fazer o exercício físico todo dia. Você faz exercício físico todo dia? Todo dia. Só eu tento descansar na semana, uma vez por semana. Mas consegue ou não? Ou o corpo pede exercício? Não, ele pede exercício e pede descanso também. Assim, às vezes eu noto que eu estou muito, assim, num nível assim, ah, vou fazer exercício a semana inteira. Mas aí o corpo começa a pedir descanso também. Então, você tem que ter a pausa do descanso para você conseguir recuperar e conseguir alcançar o seu objetivo também. O meu é o contrário, ele sempre está pedindo descanso. É que você ainda não fez exercício físico corretamente. Você acha? Você acha mesmo que dá para... Acho. Todo mundo tem solução, Aimee? Todo mundo. O gordinho, o magrinho, todo mundo dá para... Mas tem que encontrar o quê? O que a pessoa goste? O que a pessoa gosta, o que ela mais consegue se adaptar, tanto na dieta quanto no exercício físico. Não tem essa de que esse exercício físico é melhor. O melhor exercício é o que você consegue se adaptar bem. E a dieta também. É a que mais você consegue se adaptar. Por que as pessoas, quando começam o exercício físico, enlouquecem, entram em colapso e acham que tem que conquistar o mundo todo e serem coaches do mundo para que o mundo faça aquele exercício? Te dou um exemplo. Corrida. Eu tenho até medo quando um amigo meu diz que começa a correr. Porque eu já sei o que vai acontecer. É uma questão de que você fica meio que... Não viciado, mas ele te dá muito prazer na hora de fazer. Tanto na dieta também. Eu vejo pessoas que, ah, eu faço jejum, que o jejum é melhor, ou faço low carb, low carb é melhor. Não tem essa. Tem vários tipos de estratégia. A melhor vai ser a que você conseguir adequar para a sua vida. Tem duas classes, vai. Corredores, que eles ficam loucos, e bike. Não, e crossfiteiro também, né? Não, crossfiteiro, olha... Hoje em dia, meu Deus. Você não faz... O que você faz exercício? Como é a tua rotina de exercícios, vai? Eu vou para musculação todo dia. Musculação normal, assim? É, musculação normal. De segunda a sábado, mais ou menos. Às vezes vou domingo, às vezes faço cardio na esteira umas três vezes por semana. Mas eu sou apaixonada por todo tipo de esporte, assim. Eu faço de tudo. Correr, tudo que vier. Corrida, tudo, tudo. Até patins, qualquer coisa, assim. O teu negócio é movimento. É, isso. Tem alguma coisa que você não gosta? Difícil, assim. O que eu não gosto é porque eu ainda não tive contato. Não gosto o quê? Netflix, ficar sentado em casa... Eu não gosto, tá? É, pois tem cara, entendeu? O cara que gosta de exercício não vai gostar de... Mas você sempre foi assim desde pequenininha? Sempre. Sempre tive muito contato com esporte, desde pequena. Sempre fiz balera, natação. Mas jogou? Jogou alguma coisa no colégio ou não? Sim, claro. Já fui atleta de natação, já fui bailarina, já fui várias coisas. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ela, que é nutricionista, educadora física, já se formou também em tudo isso aí? Já. Tudo formado, tem um milhão de coisas já? Não, eu sou nutricionista, pós-graduando em Nutricião Esportiva e estou graduando em Educação Física Pacharel. Ah, tá. Em Educação Física que está fazendo. Então, Aimê Freitas, num papo sobre esporte, nutrição, sobre essa vida louca que eles levam aí. Rapidinho, eu já volto, vai. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas. Todas as noites aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma. E estamos também nas ondas da Rádio Guarujá, a M960 em dois horários, hein? 11 da noite, juntinho com o programa inédito aqui da TV e às 12h30, meio-dia e 30, a reprise no outro dia do programa do dia anterior. Olha, eu tenho prazer de receber ela, que é nutricionista, está formando em Educação Física, fisiculturista, que ela já nem se acha mais, Aimê Freitas. Eu quero saber agora, é falar mal de alimento. Eu adoro nutricionista. Não, nutricionista tem que falar mal de alimento. Qual que você vai falar mal? Toda nutricionista que vem aqui fala mal de um. Não, então assim, não existe alimento bom ou ruim. Existe alimento mais adequado pro seu objetivo. Vocês sempre com esses papinhos, querendo escapar da história. Mas é, exatamente assim, tudo dá pra encaixar na dieta. É claro que tem alimentos que não são muito bons, não tem muita qualidade nutricional, que realmente não deveria estar na dieta. Por exemplo, refrigerante. Esse nunca. Adossante artificial, que mais? Gorduras trans, que tem chips, bolacha recheada. Banho de porco pode. Banho de porco pode, tranquilo. Maravilhosa, adoro. Muito bom. Fica tudo com gosto de bacon. Tu frita um ovo na banho de porco, ele fica com gosto de bacon. Eu adoro. Só o fedor de porco na casa depois. É bom. Mas é gostoso também, né? O que que não... Você falou que não pode comer, mas o que que é bom evitar, vai? Refrigerante. Dá pra... Uma vez por semana eu posso tomar um refri ou não? Pode, se for uma exceção e não uma regra. O problema é você consumir todo dia aquele alimento. Então, se você tira um dia na semana pra comer, por exemplo, uma refeição livre, tá tudo bem. O problema é você consumir aquele alimento todo dia. É assim, o que realmente não deveria estar na dieta das pessoas, assim, no dia a dia, são os refrisos industrializados, qualquer produto industrializado. Qualquer pacote que brilhe muito... É aquele velho descasque mais e desibale menos, né? O quanto mais natural é a alimentação, melhor. Tá, mas aí mesmo. Mas as frutas hoje também já tem uma discussão absurda, que elas já vêm cheias de agrotóxicos e não são tão boas. E daí? Infelizmente, a gente tem muito uso de agrotóxico nas frutas, nos vegetais. Mas, mesmo assim, é melhor você consumir a fruta e o vegetal do que ficar pensando no agrotóxico. Tá, eu tenho uma história que eu já contei pra algumas pessoas, acho que eu nunca contei no ar. Eu tinha um cliente uma vez que ele fazia vegetais embalados pra supermercado. Ele não comia o tomate dele. É, acontece muito. Ele plantava o tomate orgânico atrás da casa dele e ele não comia o que ele embalava. Sim, acontece muito. Um dos mais, um dos alimentos que mais tem agrotóxico é o tomate, o pimentão vermelho, o morango. São os campeões, assim, de ter agrotóxico. Tá, eu ouvi tu falar um monte de coisa, eu quero saber de uma coisa só. Criciúma é capital do quê? X-salada. X. Pode ou não pode? Vocês adoram o X-salada ou não? Eu, particularmente, não gosto muito. Não era nem pra te entrevistar. Pessoa que não gosta de X-salada pra mim... Eu já comi, mas eu não gosto muito. Assim, não é uma coisa que eu sairia pra comer. Eu prefiro uma pizza ou ir no sushi, comer um buffet, assim, bem grande. Também, também. Eu tô contigo em todos. Mas no X também. Mas no X eu não gosto muito. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Se for uma exceção, não tem problema. Tá, maionese e o milho, então você não gosta. Daquela combinação que foi feita pelos deuses. Aquilo ali foram os deuses. Eu gosto da maionese, mas, assim, prefiro a pizza. Esse ketchup, isso tudo aí, pode ou não pode? Dá pra comer um pouquinho disso ou não? Dá, se for a exceção. Aquele mesmo caso. Se for todo dia, assim, ah, vou fazer um macarrão, botar ketchup todo dia. Até nem macarrão todo dia, né, Emê? É, é bom fazer uma, vamos dizer assim, mudar um pouco os carboidratos. Pode comer macarrão? Pode. Mas come uma batata, come um alimento que tenha um pouco mais de nutriente, uma abobrinha, uma moranga. Tá, glúten. Glúten. Eu quero saber do glúten, porque ele é um vilão também agora. É, dizem que ele é um vilão, mas não é bem assim. É que, assim, o glúten, ele é um alimento que hoje em dia ele é transgênico, porque teve muita mutação na hora do plantio, e então essas mutações acabaram que deixaram ele um pouco pior do que ele é. Então, ele se tornou... Não, a culpa não é dele, coitado. Não. Ele se tornou um alimento um pouco inflamatório, e isso faz mal pra algumas pessoas, mais pra uma do que pra outras. Bem, bastante faz. Você não tem outro... Se for em excesso, pior ainda. E eu amo, tá? Parece que é imã. Sabe? Parece que é lactose. É outra também. É outra moda agora. Tudo é tudo moda. Vai glúten, lactose. O que mais que é moda hoje? Olha, low carb é moda, jejum intermitente é moda. De vez em quando sempre saem os alimentos, assim, que parecem que são os vilões, e outros que são os mocinhos. Ovo. Durante a minha vida de 40 anos, o ovo, coitado, já foi vilão umas 20 vezes que eu lembro. E já virou herói. Hoje em dia, é um alimento muito bom. Assim, como eu falei, não existe alimento bom ou ruim, mas sim o que mais se adequa à sua dieta. Por exemplo, também tem muitas pessoas que têm intolerância ao glúten e lactose. Então, essas pessoas realmente fazem mal elas consumirem, mas se você não tem nenhum tipo de intolerância, não tem problema nenhum. Não precisa também cortar, né? Não. Eu já ouvi relatos também de pessoas que cortam e acabam ficando intolerantes porque o corpo não absorve. Isso é verdade ou não? Não, é que assim, com o passar da idade, a produção de lactase, que é a enzima que corta a lactose, vai diminuindo. Isso é normal. Mas tem pessoas que têm mais que outras e é por causa dessa intolerância da não produção da lactase que acontece a intolerância à lactose, que você não consegue digerir o leite, nem os derivados. Quer dizer, e o comprimidinho aquele é a lactase, é isso? Exato. Aquele lá é a enzima que vai ajudar você a digerir a lactose. Contra o glúten, não tem nenhum? Não. Tipo, não tem a enzima do glúten? Porque é diferente do glúten. O glúten, ele não é quebrado, ele é inflamatório. Ele é quebrado no seu intestino, mas a própria molécula do glúten já é inflamatória. Claro, não para todas as pessoas. Umas são piores, outras um pouco melhores. Tá, vai. Eu quero começar a fazer exercício. Vou fingir para ti que eu quero. Como é que eu começo para começar a gostar? Porque todas as vezes que eu vou para a academia, eu não gosto na primeira, o pessoal pega pesado. Começar aos poucos, assim. Ver os teus limites, começar com o que tu gosta. Realmente a academia que tu gosta, pode ser que seja outro esporte. Começa com outros esportes, vê se tu se adapta e assim vai progredindo. Devagarzinho? Devagarzinho. Até ficar igual vocês, assim. É. Todo dia, enlouquecidos. Porque a gente gosta mesmo. Eu não preciso ir para a academia todo dia, eu vou porque eu gosto. Suplementação, onde é que entra? Então, a suplementação... Porque também é meio moda. O cara já começa na academia hoje, amanhã vai na casa dele, já tem uma pirâmide. Já sai daquele kit, assim. Então, quem começa realmente não tem a necessidade de suplementar tudo aquilo. A suplementação vem para te ajudar a chegar a um objetivo. Por exemplo, na academia, se você quer ganhar um pouco mais de força, você usa beta-alanina, creatina. Mas assim, é específico. E geralmente, para as pessoas que estão começando, realmente não tem necessidade. É só se você já está mais avançado e daí quer suplementar para chegar no seu objetivo, daí sim, acho uma boa opção. E aí você tem várias suplementações para perda de peso, para ganho de massa. Para tudo quanto é coisa existe suplementação. Sempre está saindo coisas novas, estudos novos. E o pessoal se automedicando nesse sentido? Não é automedicar, autossuplementando, é isso? É uma questão... Isso não é perigoso também? É bem difícil, assim, porque as pessoas já saem com uma cabeça de que tal coisa é para isso ou tal coisa é para aquilo e falta muita informação, como eu falei. As pessoas falam muita coisa que não é verdade e daí já sai querendo suplementar tudo e chega assim na nutricionista já com um monte de coisa. E já sabe mais que a nutricionista? Achando que sabe, né? Mas não... Tá, e vem cair os blogueiros fits. Isso aí também é complicado, não é? É, é um pouco complicado, porque tem alguns, tem um trabalho sério, realmente conhecem. Claro, não são formados, mas passam uma boa informação. Mas a maioria não sabe o que está falando, não passa boas dicas. E não tem como você combater isso, né? Não, não tem. É um problema, assim, até o conselho não consegue, porque a internet é um mundo, assim, que... Não dá para te bater, né? Vai mandar tirar a página do cara, não tem como. É, não tem como. Tá, você é uma digital influencer também? Sou. Como é que você se vê neste mundo? Olha, é bem complicado, assim, porque eu vejo muita responsabilidade na hora de postar alguma coisa, porque as pessoas realmente veem aquilo e levam a sério. Então, antes de eu postar alguma coisa, eu estudo muito, muito, muito. O pessoal pega o teu estilo de vida como o dele, né? Aham. E é perigoso isso. É, muito. Já cometeu alguns erros, ou não? Ah, não vou dizer que não, já, mas assim, nada muito grave. Você já pagou post? Não, nunca paguei post. Nunca pagou? Não, mas eu sou muito criteriosa com você. Mas você não responde ninguém, você não briga com ninguém, não é de treta, nada. Você é de boa pra caramba. Sou bem tranquila. É. Briga não é comigo. Seu negócio é expor você, né? É. Meu trabalho. E não tem limite, por exemplo, dessa exposição? Tem, tem. Quando é que você sabe que passou do limite de se expor? Bom, por exemplo, você está a minha mãe, que eu acho muito exagero, assim, tudo que ela faz, ela está postando. Eu sigo a tua mãe, eu acho maravilhoso o trabalho dela, de verdade. É muito bom. Eu acho que é porque eu gosto dela. Mas, assim, pra quem está do lado, se torna uma coisa, assim, meio maçante, assim. Eu curto todas as fotos dela, eu acho muito massa. E eu já falei pra ela fazer uma coisa que ela não fez. É. Ela tem que virar heroína de história em quadrinho. Eu já falei pra ela, eu já briguei com ela, assim, Anny, pelo amor de Deus, cara, tu tem o corpo da história em quadrinhos, das heroínas, assim, eu queria ver ela num filme, assim, sabe? Não, mas tem até uma história que ela estava na Disney, uma vez, caminhando, e perguntaram pra ela se ela não queria participar lá, se vestir de personagem, trabalhar lá na Disney, e ela não aceitou. Ela não contou isso pra mim, sabia? Não. Ela não aceitou? Não. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, era pra ter... Já falei, ainda vou vê-la nessa, nessa... Aham. Obrigado pela presença. Convida a galera, já que você é digital influencer, por favor. Na primeira, na câmera lá. Então, pessoal, vamos assistir o programa do Bano. É, convidar você pra ver o teu Instagram, não o meu programa. Ah, o meu. Claro. Claro. Então, pessoal, me segue lá no Instagram, é arroba AMB Freitas, eu posto sempre um monte de receita, dicas de nutrição, de musculação, de várias áreas esportivas. Aime, A-I... M-E-E. São dois E's, né? Aime Freitas. B Freitas. Tá. Aime é o que em francês? Aime é amada em francês. Que amor isso. Obrigado pela presença, Aime. Obrigada. Obrigado a você que tá comigo todas as noites. Ora, não esqueça de uma coisa. Seguindo ou não as dicas da nutricionista, uma vida fitness ou não, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E o... Aime. Giasse Supermercados. Obrigado.